Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como aplicar filtro no QGIS, usando uma camada chip file. Então, por exemplo, eu tenho aqui um estado, um Brasil com os estados, eu quero mostrar somente os estados de São Paulo e Paraná, então seria semelhante a seleção por atributo. A diferença é que o filtro vai esconder aquilo que não for de interesse na condicionante. Eu vou clicar com o botão direito, filtrar, e aqui eu vou colocar o atributo. Então, no caso, eu quero o nome da UF, nome da área federativa, tudo. Então, eu quero o nome igual São Paulo ou or, mesma coisa, nome da região, igual, eu coloco aqui tudo, não, coloquei errado, então aqui, na verdade, é o nome da UF, igual, tudo, no caso, o Paraná. Dão o aplicar, ok, né? O que vai acontecer? Tá vendo? Ele escondeu as outras camadas, se eu dar o que eu uso, a pressionar para a camada, ó, e aí o que vai acontecer? Se eu clicar com o botão direito, o filtro vai estar aqui, né? Opa, aqui, ó, o filtro vai estar aqui. Agora, caso eu queira, se eu exportar esse shape da forma que está, vou ver aqui, ó, exportar, salvar feição. Vou clicar aqui, então eu vou salvar como, por exemplo, o teste. E vou salvar, vou dar um ok. Olha o que aconteceu. Tá vendo que tem um símbolo aqui do filtro? Quer dizer que essa nova camada que eu salvei, quando você aplica o filtro, ele só salva o que está ativo, né? As outras camadas somem. Então, se eu vir aqui em filtrar, ó, não tem nada, tá vendo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente filtra. E você pode usar o filtro para várias coisas. Outra coisa que dá para fazer também, você pode salvar a configuração do filtro. Então, por exemplo, né, é um diferencial do QGIS para QGIS. Você vem aqui, ó, propriedades. É, propriedades não, desculpa. É para filtro. Você tem essa opção aqui, ó, salvar. Tá vendo aqui, ó, se eu clicar em salvar, eu posso salvar esse arquivo aqui, ó, carry files, né? Consulta de definição. Então, eu vou salvar aqui como, por exemplo, sp, underline, pr de Paraná. Vou salvar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou limpar, ok. E aí, eu posso carregar essa configuração de filtro. Botão direito, filtrar. Aí, eu venho aqui em carregar, ó, carregar. Venho aqui, ó, clico duas vezes. Tá vendo aqui, ó, ele salva, né, esse, o ar-condicionante. Eu dou um ok e, ó, de novo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.